Então vamos lá, como que vai funcionar esse componente? Primeiramente, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu estou querendo já fazer Já tem um tempinho, então eu vou parar aqui ele Vou fechar e abrir novamente o Visual Studio Code Para ele sumir esses erros que estão dando nos arquivos Nós vamos precisar de criar dentro da pasta componentes aqui Uma pasta chamada reader Onde nós vamos ter um elemento Para poder buscar como cabeçalho de todas as páginas Passando ali para ele somente o título daquela determinada página Porque a logo vai ser a mesma para todo o projeto E o botão de voltar vai ser também comum Para todas essas páginas que nós tivermos aqui Então para montar essa estrutura do reader Enquanto ele reinicia aqui, eu vou explicar para vocês Então olha lá, eu tive que abrir ele aqui de novo Abri já e estou rodando de novo Está com o Expo Start aqui para ele poder fazer a nova compilação Então vamos fazer o seguinte Assim que ele compilar Eu já dou sequência aqui no projeto Mas antes vou mostrar para vocês Um pouco sobre a questão da interface Enquanto ele compila, dá para nós começarmos a trabalhar aqui Então dentro de componentes, vai com o botão direito Cria uma nova pasta chamada reader Ou cabeçalho, o que vocês quiserem Dentro de reader, você vai criar aqui um novo arquivo Que eu vou chamar de index. Aqui nós podemos trabalhar com TS mesmo Deixa eu ver aqui para a classe Se vai ser o ideal Então vou olhar aqui no modelo que eu tenho É, vamos trabalhar com TS mesmo Então index Vou de novo aqui Index.ts Beleza E vamos ter que criar também uma folha de estilo Para poder trabalhar com ele Assim como todos têm Então vamos criar aqui uma folha de estilo também Que é o styles.ts Aqui é TSX Que é a estrutura que nós estamos utilizando Pronto E aqui vamos colocar styles.ts Beleza Nesta index, você pode utilizar aqui A mesma estrutura que você tem Vou pegar aqui dentro da pasta de pessoas Que foi o primeiro que nós criamos Que vai ser o clientes Pessoas E vou pegar aqui Alguns imports Pode ser o import do React Que nós vamos ter que utilizar no reader Nós vamos precisar De alguns desses recursos Talvez não Obviamente aqui que não todos Mas por enquanto esses dois Depois se faltar algum outro import Eu pego aqui E aqui nós temos que criar uma interface Porque eu vou chamar pedaço Dessa estrutura, desse arquivo Em outro arquivo Então para isso Eu crio um exemplo semelhante A esse que eu tenho aqui Que é uma interface Porque Essa interface pode receber parâmetros Aqui eu vou deixar com esse nome De dados próprios mesmo Pode ser o nome que vocês quiserem E eu falei que eu vou passar Dois parâmetros naquele exemplo Que era o título e a foto Porque como era o aplicativo de igreja Eu estou tomando como base O que eu desenvolvi nele Ele tinha foto Porque cada igreja tem a sua logo Tem o seu nome Está diferente Aqui não Aqui eu só tenho o título A logo é a mesma Para o projeto Então eu só quero passar O título da página Se for cadastro de pessoa Ele vai mostrar ali Cadastro de clientes Lista de clientes Lista de fornecedores E assim por diante Então para mim Nessa interface Quando eu for chamar O único parâmetro Que eu vou ter que passar É o título dela Se vocês quiserem Depois trocar a imagem Ou passar mais outras informações É aqui dentro Que vocês vão colocar Ok Tendo feito isso Nós precisamos de uma função Do método Vamos criar aqui então O método Que é o método Do reader E ele vai gerar um retorno Tá Já volto falando Desse retorno aqui Primeiro Vou até copiar Vamos fazer por parte Se eu copiar toda a estrutura Pode confundir Porque vocês não tem ela Então Coloca aí o export Const header É um pouco parecido Com os export Que tem dentro Dos outros Que nós utilizamos também Só que alguns deles Nós utilizamos constantes Deixa eu ver aqui Dentro do Card Do custom drawer Por exemplo Ele também tem constante Então esse aqui É um pouquinho diferente Você vai colocar aqui Para poder criar um reader E aqui você vai passar Os parâmetros Nesse caso Nós só temos um parâmetro Então vou tirar o foto Pronto Toda vez que eu chamar O reader Eu tenho que passar O parâmetro De qual título Da página Que eu quero Que ele receba Aqui nós temos A constante do navigation Então significa que Eu vou precisar também De importar o navigation Ele já deu até um erro Justamente porque Ele não tem import Aqui em cima Prontinho Aí aqui embaixo Vamos fazer o fechamento Dessa classe Você tem que devolver O valor que vem dela Na verdade está aqui No exemplo que eu estou Tirando E fazer o fechamento Também da função Aí dentro aqui Eu vou colocar somente O retorno Que é o retorno de dados Que ele vai executar E esse retorno de dados É o cabeçalo Que nós já temos lá Então aqui dentro Desse retorno Nós vamos colocar As informações Que estão Aqui dentro Do card de pessoas Na próxima aula Eu volto a falar Disso aí E aí